Lá vem ele de novo, Thomas Miller. Beide em Alemanha, precisa apresentar mesmo? Cara simples, nascido na roça, cria cavalo, chama de jogador caipira. É craque que não parece craque, não faz firula, não dá driblezinho pro lado, mas quando você vê, já tá sete. Tem mais título que idade, 35 canecos na carreira. Especialidade da casa, tática, leitura de jogo e o poder de se multiplicar em campo. Miller, é um dos super craques que você vai ver em novembro na Copa, na Globo. É um dos super craques que você vai ver em novembro.